Pega o fute, 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 pega o fute Vem delta, vem delta, vem sendo aGM Senteia USP senior, senteia senhor, senteia as brasas, senteia as brasas, fastid ох tira a labareda nesta noite uhhhh E noo, E noo, E noo, E noo, E noo, e noo Reduque, do fuck you Amém. Amém. Amém.